Caminha do horizonte, do alto da montanha Por onde quer que eu ande, esse amor me acompanha A luz que vem do alto, aponta o meu caminho É forte no meu peito, eu não ando sozinho Te vejo pelos cantos, te sinto até nos ares Te encontro nas montanhas e te ouço nos mares Você é meu escudo, você pra mim é tudo Minha fé me leva até você Pra quem te traz no peito, o mundo é mais florido A vida aqui na terra tem um outro sentido Eu ando e não me canso, esqueço a minha cruz Firme nesse rumo que a você me conduz Em todos os momentos, eu olho pro espaço Sou forte, minha fé me faz um homem de aço Você é meu escudo, você pra mim é tudo Minha fé me leva até você Minha fé me leva até você Em todos os momentos, eu olho pro espaço Em todos os momentos, eu olho pro espaço Minha fé me leva até você Você é meu escudo, você pra mim é tudo Minha fé me leva até você Você é meu escudo, você pra mim é tudo Minha fé me leva até você Até você Minha fé me leva 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 até você Obrigado.